Só o seu olhar A alma cantar E eu não sei Viver sem você Não sei cantar Sem ser pra você Na solidão Saudade virá E uma canção Tristeza terá Só com você Existe ternura Só com você Consigo viver Só o seu olhar Leva a minha tristeza Só o seu olhar Faz minha alma cantar E eu não sei Viver sem você Não sei cantar Sem ser pra você Na solidão Saudade virá E uma canção E uma canção Tristeza terá Só com você Existe ternura Só com você Com você Consigo viver Amém